Meus amigos, eu já estou com a minha convidada no estúdio no dia de hoje, uma convidada muito especial e uma delícia ouvir ela. O pouco que eu já ouvi ela aqui, gente, dá uma calma, sério mesmo. Dá uma calmaria. É muito gostoso. Hoje eu estou com a Célia Macarim Gomes, facilitadora em constelação familiar sistêmica e mentora em educação sistêmica. Gente, é muito gostoso poder ouvir isso, falar sobre isso e vocês passarem a entender melhor o que é uma constelação. Tudo bem? Então nós vamos conversar com a nossa convidada, que é uma graça. Tudo bem contigo, Célia? Oi, Tamiris. Obrigada por estar aqui. Muita gratidão por poder falar sobre a constelação, sobre a educação sistêmica, que eu acho que é uma necessidade para todas as pessoas. Independentemente do momento que nós estamos vivendo, que é um momento difícil, né? Sim. Entender este movimento da educação sistêmica é fundamental para que as pessoas tenham uma vida mais feliz, mais alegre. Mais tranquila. Mais próspera. Mais leve. Mais leve, em sintonia com o Criador. Isso é fundamental para os dias de hoje. Verdade. Há quanto tempo você está já com esse trabalho? Eu estudo as constelações, né? Nunca para de estudar, né, Célia? Não, na verdade, nunca parei de estudar. Há quatro anos, né, que eu venho estudando, assim, fazendo cursos permanentemente. E desde janeiro de 2021, que eu, então, estou com o consultório e fazendo atendimento online também. Então, quer dizer que é recente você ter montado o teu consultório. O meu consultório é recente. Estudiosa, você já é há tempos, então. Sim, eu, na verdade, Tamiris, eu comecei a estudar a constelação e passei por várias terapias. Estudei tetahealing, fiz curso de tetahealing, fiz cursos de roponopono e me apaixonei pelas constelações. Quando eu tive os meus netos, que já têm quatro aninhos, né? Quando eles nasceram, eu falei assim, gente, eu quero uma vida melhor para os meus netos. Eu quero uma vida leve, uma vida de alegria. Eu falei assim, é isso que eu quero, tanto para os meus filhos, como para os meus netos. E comecei a estudar mesmo, a fazer cursos, né? Dos mais variados, exatamente para poder ensiná-los. Ensinar os meus filhos, ensinar meus netos. E, o ano passado, eu deixei a coordenação de curso de pós-graduação da Unipar, e aí falei, bom, eu vou trabalhar com as pessoas de modo geral, porque eu quero oferecer isso para as pessoas. Eu quero que as pessoas tenham essa compreensão, esse entendimento de vida que hoje eu tenho, que é muito bom, porque eu sempre parti do seguinte princípio, eu desejo para o outro o que eu desejo para mim. E isso, o tempo que eu estive na universidade, como professora, há 30 anos atrás, eu sempre ensinei meus alunos, olha, deseje para o outro o que você deseja para você. E eu falei assim, peraí, mas por que eu não posso fazer isso por outras pessoas? E organizei, concomitantemente, o Lucimar abriu o consultório, no ovo, me disponibilizou carinhosamente uma sala. Ah, então, você está atendendo na Clínica Nova, o doutor Lucimar Esperotto. Abraço, doutor. Saudades, viu? Vem para o programa para falar da Clínica Nova. Isso mesmo. E aí, eu montei o meu consultório, bem carinhosinho para poder receber as pessoas. E também, estou fazendo atendimento online, porque, em função da pandemia, muitas pessoas pedem o atendimento online. Então, estamos fazendo também o atendimento online. Muito gostoso. Nossa, é tão gostoso quando você vê que as pessoas retornam e dizem assim, nossa, Célia, eu estou tão melhor. Vamos continuar o nosso trabalho? Porque, na verdade, a constelação, ela é um, um modo de você viver, né? Ela é um estilo de vida, ela é uma jornada, não é alguma coisa que se encerra numa sessão. Isso que eu ia te perguntar, não é uma sessão só. Não, na verdade, você vem, muitas vezes, para discutir, para analisar, para compreender melhor um determinado problema que você identificou na sua vida. Ela é meio para ser como fazendo uma terapia? Mais ou menos. Aí você vem, nós vamos conversar sobre aquele tema, né? Porque, tanto nós temos problemas geracionais quanto problemas transgeracionais. Porque a constelação, ela trabalha com as dores da alma, né? Com esse movimento anímico. E são movimentos que, muitas vezes, nós não enxergamos, nós não visualizamos, mas você sente, né? E, às vezes, as pessoas vêm com aquela reclamação. Célia, eu sinto aquele vazio muito grande, eu estou sempre procrastinando, eu não consigo ir para frente, eu não consigo me realizar profissionalmente, eu estudo, eu me organizo e, de repente, eu volto novamente na estaca zero. Fica estagnado. Exatamente. E aí, então, a constelação, ela vai te ajudar nesse sentido. Vai ajudar você a andar. Vai ajudar você a andar. Porque nós vamos identificar aonde que está aquele problema. Porque, muitas vezes, nós trazemos uma identificação com um antepassado nosso, né? Então, às vezes, as pessoas até imaginam assim, ah, a constelação, ela tem alguma coisa com religião. Não, ela não tem. Nós falamos em antepassados, por quê? Quando nós nascemos, né? Eu tive um pai e uma mãe, eu até trouxe aqui, ó. Ela trouxe os bonequinhos dela. Isso. Ela trouxe a família. Isso mesmo, né? Aqui, olha. Então, tem a mamãe e o papai. Você teve um filhinho. Esse casal teve um filho, tá? São dois sistemas que gerou uma criança. Essa criança tem 50% do sistema da mãe e 50% do sistema do pai. Só que esse paizinho aqui também ele trouxe 50% dos seus pais, né? E a mãezinha também trouxe 50% dos seus pais. E aí que são os seus, são os avós da criança, né? Então, veja bem, quando você olha pra trás, você vai ver o quanto de antepassados que nós temos e que nós trazemos no nosso DNA um pouquinho da energia de cada um. que esse pai trouxe de todo o seu sistema, que essa mãe trouxe de todo esse sistema e que geramos essa criança. Então, quando um casal se une, a mulher não se une apenas com um homem e o homem não se une apenas com uma mulher. Quando nós nos unimos, nós unimos dois sistemas. E às vezes as pessoas, você é jovem ou não pensar muito nessa questão, não compreende esse movimento, né? Que eu não estou acasando apenas ou me unindo apenas àquela pessoa. Eu estou me unindo ao seu sistema e ele está se unindo ao meu sistema. E quando nós temos um filho, esse filho é a união dos nossos dois sistemas. Então, nós trazemos no nosso DNA toda essa energia e que muitas vezes nós temos dificuldade de identificá-las, né? Identificar quais são os problemas que vieram. E, segundo Bert Helling, tem três princípios fundamentais na constelação, que é o princípio do pertencimento, o princípio da compensação e o princípio da ordem. quando um desses princípios eles não são respeitados, há um desequilíbrio nesse sistema, né? Ele fica desalinhado. É onde surgem algumas dificuldades, alguns problemas e, muitas vezes, este probleminha que essa criança está identificando aconteceu aqui, lá atrás. Você entendeu? Ou de uma pessoa que foi excluída, ou de um sistema que não respeitou a ordem, né? Porque nós vemos assim, o nosso pai sempre do nosso lado direito e a nossa mãe sempre do nosso lado esquerdo. Eles vieram antes do que nós. Os nossos avós vieram antes do que os nossos pais. Os mais velhos, os nossos antepassados são maiores do que nós. Eles merecem todo o nosso respeito. Então, às vezes, quando um filho, ele, por algum motivo, teve algum desencontro com o pai ou com a mãe, talvez o problema, esse desalinhamento que aconteceu no seu sistema, vai refletir no seu filho. Então, o que a constelação vai permitir? Ela vai permitir que você identifique aonde aconteceu esse problema, a gente olhe para ele, entenda que realmente ele aconteceu, aceite aquele problema, acolha no seu coração, para que esse fluxo da vida, ele continue caminhando sem que isso seja um problema. Este reconhecimento, essa aceitação do problema, olhando para ele e dizendo, eu vejo você, eu sinto você, papai, você é maior do que eu, mamãe, você é maior do que eu, eu os vejo, eu os respeito, isso faz com que teu sistema, ele comece novamente a se alinhar e os problemas, eles começam a ficarem de lado, é onde a gente diz que acontece a cura, a leveza do coração, a leveza da vida, a alegria, a pessoa acaba tendo mais força para ir para a vida, com certeza, você veja bem, dificilmente as pessoas pensam nisso, quando nós viemos ao mundo, nós escolhemos os nossos pais, nós escolhemos quem seriam os nossos pais, e eles permitiram que fossem os nossos pais e nos geraram, então, a sua mãe trouxe você, te alimentou durante nove meses, quem te colocou, quem te colocou a primeira vez em contato com o mundo, foi sua mãe, ela, essa é a energia que te coloca no mundo, quem te deu o primeiro alimento, foi sua mãe, sim, então, veja bem, quando você pensa na força que isso tem no seu sistema, na sua vida, no seu DNA, você começa a compreender a importância que tem os pais na vida das pessoas, né, a importância que tem todos os nossos antepassados nas nossas vidas, então, por isso que a gente fala em antepassado, é nesse sentido que nós trazemos essa energia, né, nós somos a soma de todas as dores, de todas as alegrias do nosso sistema, e muitas vezes nós desconhecemos essas dores, acho que a maioria, né, então, e às vezes a gente fica insistindo, olha, eu tenho um vazio, eu não consigo ir pra frente, meu filho não consegue se realizar profissionalmente, é, uma série de dificuldades, eu sinto uma solidão muito grande, né, e aí você fica sem saber como resolver isso, e às vezes o problema, quando ele é identificado, né, e que a constelação permite que esse problema seja identificado, você coloca o fluxo da vida a caminho, você leva isso pra frente, e é muito bonito porque te permite você limpar as próximas gerações, então, eu, Célia, quando eu me constelei pela primeira vez, eu fiquei muito feliz ao saber que eu estava limpando todo, estava curando todo o meu sistema, Célia, e permitindo que o sistema do meu filho e dos meus netos também fossem curados, né, porque eu estava colocando o fluxo da vida no caminho correto, aceitando, porque os nossos pais, nem sempre eles fizeram tudo certo, como eu também tenho certeza que eu errei muito, Tamires, né, como mãe, mas, sim, nós erramos, mas é o que eu sabia fazer, sabe, é o que nós tínhamos para dar, né, e, e muitas vezes, nós não paramos para pensar nisso, nós criticamos o nosso pai, nós criticamos a nossa mãe, essa força que nos deu a vida, né, quando para para pensar, você já pensou se meu pai e minha mãe não tivessem me colocado aqui no mundo, essa Célia não existiria, poderia existir uma outra pessoa, a Célia não, a Célia existe porque meu pai e minha mãe me permitiam que eu viesse ao mundo, então, quando você olha para isso e você vê essa força, se, de repente, em algum momento, eles fizeram alguma coisa que eu não concordei, mas era o que eles tinham para dar, eles venderam a coisa mais bonita que foi a vida e a coisa mais importante que foi a minha vida. Nós vamos continuar e saber dela, né, se qualquer pessoa pode constelar e como constelar, como fazer tudo isso, como eu pergunto para você, o homem, a mulher, o jovem, o adolescente, uma criança, explica para nós um pouquinho a respeito. isso. Todas as pessoas podem constelar, devem, né? Devem. Eu sou, assim, apaixonada e aconselho todas as pessoas a procurarem uma constelação, entender o seu sistema, nossa, mas muda radicalmente a tua forma de entender a vida. Sabe, Tamires, uma das coisas mais bonitas que eu aprendi na constelação foi olhar para as pessoas, olhar para as situações e não julgar. Isso é de uma grandiosidade, de uma beleza tão grande para qualquer pessoa que eu falo só por este fato. A constelação, por ser essa jornada de vida, ela te ensina a olhar para a situação e não julgar. É do jeito que é. Quem somos nós para julgar? Do jeito que foi. E ponto. nós só não constelamos, eu, Célia, não constelo crianças, porque a criança ela não tem esse poder. Ela está ainda na formação. Isso, mas a partir do momento que a criança já tem, que o adolescente, o adulto, já tem consciência da situação, sem nenhum problema. Inclusive, assim, eu acho super importante que o jovem comece a entender, porque o jovem ele vai buscar uma namorada, ele quer constituir sua família e ele ter essa visão sistêmica do que é constituir uma família, do que é ter um filho, com certeza nós teremos famílias mais saudáveis e mais felizes. Acredito que sim. Com certeza. Com certeza teremos pessoas mais saudáveis. As leis sistêmicas que a gente fala tanto, como que é essas leis sistêmicas? Bom, as leis sistêmicas, tudo é um sistema. Tudo é um sistema, como você explicou aqui da família. Exatamente, a família é um sistema, então nós falamos constelações familiares, porque nós vamos trabalhar a constelação a partir da família, como existe também a constelação organizacional. que hoje nós temos uma linha da constelação que é voltada para as empresas. Hoje, grandes empresas ao fazerem a sua organização, ao estabelecer o seu propósito, ao lançar o seu produto, já tem esse olhar sistêmico para que as coisas fluam. porque tanto a empresa quanto a família sempre vai olhar para essas três leis. Pertencimento, compensação, ninguém pode dar o que não tem e você não pode receber o que você não precisa. Oferecer aquilo que você não tem. Exatamente, né? E a lei da ordem, os mais velhos têm sempre precedência. numa empresa, veja bem, olha que importante quando você passa por uma empresa e muitas vezes as pessoas não pensam nisso. Olha, eu trabalhei três anos nesta empresa, como é que você saiu dessa empresa? Que tratamento você deu a você mesmo quando você deixou essa empresa? O tempo que você trabalhou. Uma das coisas que eu aprendi na constelação é que eu ensino às pessoas que eu acho extremamente grandioso eu tive cuidado das empresas que eu sempre fui professora por onde eu passei eu tinha alguma coisa na minha casa que era uma recordação daquele meu trabalho e hoje eu trago aquela recordação dentro da minha caixinha de constelação e todos os dias eu olho para aqueles objetos e agradeço faço esse movimento de agradecer porque de uma forma ou de outra eu cresci eu ganhei a vida eu dei um passo a mais através daquela empresa e muitas vezes nós saímos de uma empresa e não olhamos bem como nós chegamos às vezes a uma empresa você é recém contratado e você não sabe nem o histórico daquela empresa quem fundou aquela empresa como é que ela foi criada exatamente agradecer aquela pessoa que criou aquela empresa que aquela empresa trouxe o que o pão de cada dia de muitas pessoas ele está te dando te proporcionando um movimento lindo dentro da tua família de você talvez sustentar a sua família de você viver bem se entendeu e muitas vezes nós não pensamos nós só olhamos para as nossas dificuldades e através da constelação organizacional nós vamos olhar para as coisas que a empresa oferece para você e você agradecer problemas todos nós temos são problemas na empresa problemas em casa mas a forma como você olha como você analisa aquela situação e vai administrar toda aquela situação exatamente é que vai te trazer essa leveza essa compreensão da vida de uma forma muito mais tranquila eu 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 tenho por costume viu gente ninguém me ensinou mas você falando é todos os dias que eu coloco o meu café né é na minha mesa que eu vou tomar meu café eu agradeço a Deus assim obrigado pelo meu café estar na mesa porque se está aqui o senhor me deu oportunidade do trabalho né então e eu agradeço eu tenho esse costume sim eu tenho por esse costume de agradecer até mesmo qualquer coisa que você compra até um mimo né ai falar em mimo olha só minhas calanchuês que ela trouxe olha calanchuês lindas então qualquer eventual qualquer coisa que eu venha comprar é menor que seja assim meu Deus obrigada pela oportunidade né de eu comprar isso aqui exatamente algo que me agrada né eu sou muito de peças de biju de semi-joia essas coisas então eu sou eu sou de comprar muitas das coisinhas sabe então agradeço a Deus até por um brinquinho que eu comprei mas eu tenho por costume de agradecer por tudo isso é muito importante eu tenho você aprender a agradecer e olhar as coisas que nós recebemos que o universo nos oferece não e você se sente muito bem você nossa eu consegui comprar tudo isso eu consegui comprar um carro eu consegui fazer um negócio grande Deus e você eu sempre falo é Deus e eu sim e hoje as constelações elas permeiam por tantas organizações que inclusive a justiça hoje recorre muito a constelação para resolver casos complexos dentro da justiça né porque quando você coloca suponhamos a nossa ferramenta que é você colocar os representantes para fazer um movimento para você identificar aonde está a causa do problema muitos casos obscuros difíceis de serem resolvidos a constelação te permite você ver analisar então quando você olha e você fala realmente isso aconteceu né e aí os fatos vão sendo esclarecidos e o que que a gente tem que fazer diante de todos esses fatos agradecer reconhecer que eles existiram sem nenhum julgamento né não nos cabe dizer se estava certo ou errado simplesmente eles aconteceram daquela maneira porque só sabiam fazer daquele jeito né mesmo que você diga assim não mas poderiam ter feito diferente esse é o seu julgamento mas nós vamos olhar com os olhos do coração as pessoas fizeram daquela maneira porque elas sabiam fazer daquela maneira né e assim muitos fatos tanto dentro da família quanto na organização no judiciário muitos fatos são revelados esclarecidos e você dá todo o fluxo da vida para essa continuidade uma coisa muito bonita também que eu gostaria de fazer com que as pessoas entendessem quando você estuda as constelações quando você estuda esse movimento sistêmico né que nós olhamos para os nossos pais veja bem o pai ao colocar um filho né ele a criança nasce então dos 3 aos 5 6 anos de idade é uma fase super importante aí ele vai para a vida escolar e ele se torna adolescente ele se torna adulto e como é que eu posso dar continuidade e honrar esse movimento da minha família do meu sistema é sendo um adulto consciente indo para a vida realmente não dependendo mais de pai e mãe é isso é tão gostoso sabe esse amadurecimento essa vida adulta então ser um adulto é muito importante isso é uma forma de você honrar os seus pais né e da mesma forma que nós honramos os nossos pais tendo essa autonomia de vida é atuando prosperando né nós respeitamos os nossos pais e não interferimos mais na vida deles né porque também tem muitos filhos que fica no comando da vida dos pais fica no comando dos filhos não os pais são maiores como é que você honra seu pai é respeitando o jeito que ele é querer mudar pai e mãe então realmente é uma jornada de vida é uma jornada é uma jornada para a gente encerrar uma família vamos imaginar cinco integrantes uma família grande elas podem constelar junto juntos ou não são separados juntos todo mundo junto eu aconselho a fazer separado separados separados porque até eu vejo que as pessoas vão se sentir mais à vontade porque cada um tem as suas particularidades cada um cada um de nós temos a nossa individualidade o nosso jeito de ser e nós vemos que ninguém é igual né e a gente quando você repete o movimento de um ancestral seu você faz isso por amor ao sistema você não faz porque você quer imitar aquele que não foi tão bacana né em todo sistema tem aquele tio aquele primo aquele irmão que as vezes você fala assim olha ele não é muito bacana né mas se tem alguém que está agindo daquela maneira repetindo dos mesmos comportamentos ele não faz isso por maldade ele faz isso por lealdade ele faz isso por amor ao seu sistema é muito interessante quando você vê esse movimento como é que as pessoas agem como é que as pessoas pensam né e você começa a compreender todo este movimento sem julgamentos né acolhendo por isso que a constelação eu falo ela é um ato de amor né também acho porque você olha a vida com amorosidade você olha as pessoas com respeito e quando nós acolhemos o nosso cliente no consultório nós acolhemos com todo este amor com todo este respeito sem nenhum julgamento os fatos aconteceram porque tinham que acontecer mas nós podemos mudar isso né olha que interessante também na constelação a gente não compreende o destino como algo que vai acontecer mas o destino é o que está lá atrás é o que nós trazemos né então quando você diz assim Tamires eu honro o teu destino eu estou te dando a força do seu destino então eu não vou dizer assim olha aconteceu alguma coisa que te entristeceu ai que dó não Tamires eu honro o seu destino porque eu estou te dando força quando eu tenho dó de você eu te deixo mais fraca acho tão triste essa pequena palavrinha é dó dó eu te deixo mais fraca não deveria usar nunca então eu honro o teu destino eu sinto muito pelo que aconteceu quer dizer eu estou te dando força para você dar continuidade à sua vida é porque depende do que você vai falar você está dando força para continuar na tristeza então você tem que falar algo que ajude exatamente então em vez de nós diminuirmos as pessoas frente aos acontecimentos nós trazemos essa energia da prosperidade né de fluxo maior de possibilidade de crescimento é bem assim estão gostando né agora eu vou deixar a série bem à vontade para deixar um recado bem legal aí para todos vocês e depois ela vai deixar o endereço também se vocês precisarem e se ela quiser deixar lógico daí a gente passa para vocês olha eu aconselho a todas as pessoas que quiserem e puderem conhecer um pouquinho mais da constelação às vezes as pessoas evitam e olham com o olhinho assim meio porque tem um certo preconceito mas na verdade todos nós nascemos para ser felizes ninguém nasceu para sofrer né Deus não nos colocou aqui para sofrermos então vamos conhecer um pouquinho melhor da nossa vida das nossas possibilidades do que nós temos no nosso coração e da forma como nós podemos entregar a vida tanto para o nosso companheiro e como nós vamos olhar para os nossos filhos como nós olhamos para os nossos antepassados com toda essa honra e respeito nós vamos olhar também para aqueles que virão através de nós com toda essa honra e com todo esse respeito hoje eu atendo presencialmente com todos os cuidados obviamente né porque o momento requer com todo o respeito ainda mais trabalhamos com toda essa linha de amorosidade de respeito às pessoas não poderia ser de forma diferente eu estou atendendo na clínica do doutor Lucimar Esperotto né fica próximo ao CEMIL fácil de localizar e também fazemos o atendimento online se a pessoa preferir por exemplo eu tenho atendido várias pessoas de vários estados do Brasil né isso é gostoso isso e as pessoas procuram e conversam e nós fazemos o meu atendimento ele é feito em três momentos tá porque eu entendo assim que o primeiro momento é aquele momento de você esclarecer dizer o que é a constelação explicar o que é esse movimento o que é essa entrega da pessoa depois nós fazemos a constelação propriamente dita né e dependendo dos resultados da constelação nós fazemos a ressignificação daquilo que aconteceu como é que eu vou entrar nesse fluxo agora eu identifiquei um problema né como é que nós vamos conviver entender aquilo então existe esse terceiro momento entendendo que a constelação não é simplesmente você abrir o campo morfogenético né que é o movimento dos representantes ali ela é um estilo de vida é isso que eu falei pra você é você olhar a vida de uma forma completamente diferente de uma forma muito leve muito alegre muito amorosa é isso que eu desejo pra todos vocês muito obrigada Damires eu estou muito feliz é muito gostoso te ouvir que Jesus abençoe grandemente amém e obrigado por estar ajudando tantas pessoas também porque tem muitas pessoas infelizmente que são pessoas muito tristes né que já traz lá de trás uma tristeza e não sabe porque como nós conversamos porque que nada dá certo na minha vida quando está prestes a acontecer algo interessante desanda tudo o que que acontece eu acho que se existe eu sempre falo existe ajuda e como ela existe procure procure então esta ajuda tão maravilhosa e tenho certeza que você será um ser humano bem diferente vai viver melhor e feliz eu só desejo isso pra vocês leveza alegria amor e muita prosperidade e é isso que eu desejo pra você amém que Jesus abençoe nos abençoe muito obrigada eu vou para o comercial e eu volto na minha cozinha porque nós temos culinária como sempre volto já